Uma dúvida muito frequente é, existe relação entre tratamento para calvície e depressão? Sim, existe. Alguns dos medicamentos utilizados para tratamento de calvície, como a finasterida e a dutasterida, estão relacionados à depressão. Então, homens que já têm depressão ou tendência a terem depressão ou já tiveram depressão, não devem fazer uso dessas medicações.